Fala amigos e amigas do YouTube, aqui quem fala é o Carlos Espíndola, hoje estamos aqui no canal Itajuru em Cabo Frio RJ Brasil, estamos aí apreciando essa belíssima imagem, e é isso aí, fica aí com mais imagens do canal Itajuru Cabo Frio Itajuru Cabo Frio Para quem não conhece, essa é a ponte Feliciano Sodré, ela liga os bairros de Jardim Esperança, Caminho de Búzios, Tangará, E também liga a cidade de Búzios Itajuru Cabo Frio Itajuru Cabo Frio É isso aí galera, um pouquinho do canal Itajuru em Cabo Frio RJ Brasil para você, porque Carlos Espíndola no canal Itajuru é assim, show de imagem! Valeu!